Olá amigos do canal, tudo bem? Excelente tarde a todos vocês. Nesse vídeo da tarde quero te atualizar sobre algumas questões desses objetos voadores não identificados. Mas, eu digo a vocês, não foquem apenas nisso. Nosso canal aqui trazemos vários assuntos, mas não ficamos presos, cegos, só com isso, focado nisso. Negativo. Porque é o que eu disse no vídeo mais cedo. Uma mão está aqui te entretendo, a outra está aqui fazendo alguma coisinha, sabe gente? Então as distrações estão aí. Bom, tem muita coisa grande acontecendo lá na Rússia e no vídeo hoje da noite. Teremos mais um vídeo hoje, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo por lá para a gente ficar de olho, tá certo? Bom, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ative as notificações. Aqui você fica atualizado sobre os maiores eventos do Brasil e do mundo, fechou gente? Bom, meus caros amigos, os Estados Unidos, eles abateram mais um objeto voador não identificado. Ou seja, não sabem a quem pertencem. Só que inicialmente, nem se cogitava essa questão, ah, é uma coisa extraterrestre, não tinha uma afirmação oficial. Agora tem, gente. Pasmem vocês. Renato, você acredita nisso? Não. Nessa versão deles, não acredito, não. Nós sabemos que isso um dia chegaria. Isso faz parte de um todo, tá certo? Vamos aprofundar mais nisso. Na minha comunidade fechada, eu aprofundo sobre esse tema, inclusive tem vários vídeos lá. Tem link aqui na descrição da minha comunidade fechada, o Questione-se Plus. Eu vou deixar aqui, tá? No Facebook eu vou deixar no comentário. Entra lá, porque eu vou gravar um vídeo também específico sobre isso, aprofundando ainda mais, ok? Bom, mas vamos lá aqui, ó, na questão do Pentágono. Um abraço aqui para o Hoje no Mundo Militar. Ele colocou aqui, ó. Nota do Pentágono explicando toda a movimentação vista ontem nos lagos Michigan e Uron. O OVNI abatido, então foi um OVNI abatido ontem também. Bem, pelo F-16 estava a 20 mil pés e, por isso, colocava em risco a aviação comercial. Fontes dizem que o seu formato era octogonal. Olha! E não tinha nenhuma carga visível. Bom, quais são as características desses OVNIs? E, uma imagem, suposta imagem já está rolando na internet. Quais são as características que eles estão falando? Ó, não tem piloto, não tem pessoas dentro ou seres e os objetos não têm, aparentemente, um motor ali, né? Não tem um sistema de propulsão. É o que os pilotos estão falando. Então, eles não sabem como estão no ar. E eles dizem, não são balões. Então, o que é? Tá muito estranha essa história. Bom, se você for no meu Instagram, meu Instagram é RenatoQuestione-se. Já tem essa imagem aqui que está rolando. Gente, eu não posso garantir para você que é ou que não é, ok? Mas eu estou compartilhando com vocês a título de curiosidade, porque essa imagem está viralizando na internet. Esse caminhão agora, ó. Ele passa com esse objeto aí, redondo grandão, ó. Eles estão dizendo que este seria um dos objetos abatidos. E veja, tem um grande comboio junto com esse caminhão, né? Então, veja lá, ó. Tem o abre-alas na frente, ó aí, ó. Com a sireninha ligada. Os carros tiveram que ficar de lado, ó, tá vendo? E, de repente, vem o caminhão ali, ó, com a bandeira dos Estados Unidos e outra bandeira. Carregando ali este grande objeto meio arredondado ali que você vê. Ali. Então, já está rolando essa imagem na internet. dizendo que este seria um dos objetos que foram, que já tem, já foram quatro abatidos pelos Estados Unidos. Lembrando que o seguinte. Ontem também foi divulgado que tinha um objeto sobre o Uruguai, tá? E que supostamente seria abatido, ninguém sabe ainda. Sobre o Uruguai. Tem também sobre a China, que a China informou, né? E, nos Estados Unidos e na China, o que tem em comum desses objetos? Estavam sobrevoando áreas militares. Então, será que tem outra coisa acontecendo? Envolvendo uma guerra entre as potências aqui mundiais e nada a ver com fora da Terra? Bom, é o mais provável, na minha opinião. Então, tem esse vídeo aqui rolando. E aí, o que você acha desse vídeo? É fake? Não é fake? Bom, o que é fato nesse vídeo? Que alguma coisa está sendo transportada, muito valiosa para alguém, porque tem escolta grande, tem o abre-alas na frente com a sirene, tem esse aí, ó, com sireninha ali também, e vários carros passando atrás ali, ó, no comboio. Então, o que é? Pode ser que realmente seja o objeto, um dos objetos. Então, Renato, eu quero esse vídeo aí, tá lá no meu Instagram. É só você seguir aí, Renato Questione-se, tudo junto, tá bom? Bom, seguindo aqui, né? Força Aérea dos Estados Unidos confirmou que abateu mais um OVNI, desta vez no Lago Rurão, próximo à fronteira do Canadá. Mais um, então, na fronteira do Canadá. Foi o quarto objeto aéreo derrubado pelos Estados Unidos nos últimos dias. Não há informações sobre a sua natureza. Acredita se tratar-se de um outro balão, né? É o que eu digo. Eles estão soltando essa questão agora extraterrestre, falando abertamente. Teve o chefe do NORAD, ou Van Herck, disse que os objetos derrubados nos Estados Unidos podem ser de origem extraterrestre, porque eu estou falando aberto, ó. Eu tenho uma notícia aqui. Ele disse que os militares ainda não conseguirem determinar o que mantinha os objetos no ar. Por isso, não são chamados de balões. Então, eles não sabem como é que aquele negócio estava no ar, né? Bom, também tem os congressistas se envolvendo nisso, os congressistas americanos. O congressista relata que o objeto sobre o Lago Rurão foi derrubado. Então, foi o republicano Jack Bergman. Ele disse aqui que esteve em contato com o Departamento de Defesa sobre as operações que estavam na região dos lagos lá do Rurão, né? Ele disse que era um outro objeto e que foi derrubado pelo, também, Estados Unidos. O Canadá recentemente fechou o espaço aéreo sobre o Lago Rurão. Isso seguiu a um incidente anterior, no domingo, em que os Estados Unidos fecharam e reabriram o espaço aéreo sobre o Lago Michigan. O Canadá disse que esta foi uma operação conjunta do NORAD. Então, os Estados Unidos e o Canadá estão trabalhando juntos com isto. E você vê que os políticos americanos estão todos ali, né? Estão todos ali se questionando, porque nem eles também têm informações sobre o que é que está acontecendo. Realmente, o voo lá dos aviões americanos e tal, que foram para a região lá do lago e tal, foi acompanhado ontem ao vivo por mais de 23 mil pessoas que estavam lá acompanhando o voo, querendo saber, querendo mais informações, né? Então, mais um objeto derrubado. Aqui é uma das imagens supostas de que do objeto, tá? Então, você vê que tem uma luz, ele emite uma espécie de luz, ou reflete a luz do sol, ninguém sabe ali. Dá para ver muito bem, olha lá. Então, esta seria. Seria ali por volta do Arkansas, olha lá. Um objeto ali filmado, né? Bom, seguindo aqui, olha. Gente, quando é que um general falaria algo nesse sentido? Por isso que, para mim, isso é muito estranho. Eu sou aquele cara que fica com três, não é dois pés, não. Com três pés atrás. Quando se trata de governos e com informações sensíveis para o povo, gente. Então, por isso que nós temos que ficar sempre com os pés atrás e recebendo as informações, né? O que eles falam e analisando, ouvindo uma coisa, ouvindo outra, e, né? E para ir formando nossa opinião e não sair acreditando em tudo de cara, não, tá? O Pentágono, no domingo, atualizou sobre o quarto objeto abatido. Ó, abre aspas, ó. Os militares dos Estados Unidos derrubaram um objeto não identificado sobre o Lago Rurão no domingo. Uma fonte do Congresso informada sobre o assunto e duas autoridades dos Estados Unidos disseram à NBC News o seguinte, né? Que o quarto, em menos de duas semanas, a ser derrubado no espaço aéreo norte-americano. Todas as autoridades disseram que não há indícios de danos colaterais e que o objeto caiu no lago e as autoridades esperam recuperá-los. Quatro objetos foram derrubados nos últimos dias. Três objetos foram abatidos sobre o espaço aéreo dos Estados Unidos. O objeto abatido no domingo sobre o Lago Rurão tinha forma de um octógono e estava a uma atitude de 20 mil pés. Os pilotos deram relatos diferentes sobre o que experimentaram e observaram, de acordo com a reportagem da CNN. Alguns pilotos disseram que o objeto interferiu em seus sensores. Outros pilotos disseram que não observaram nenhuma propulsão identificável e não conseguiram explicar como o objeto permanecia no ar. Glenn Van Rieck, um general da Força Aérea do Comando NORAD e o Comando do Norte dos Estados Unidos, foi questionado se o Pentágono descartou alienígenas em relação aos objetos que foram abatidos. Não descartei nada neste momento. Continuamos avaliando todas as ameaças, disse ele. Ou seja, se não descartou, segundo ele, então existe a possibilidade de alienígenas estarem atuando aí. Meu Deus, que misericórdia. Aqui tem essa imagem que estão compartilhando que seria aqui no Canadá de um suposto objeto. Nós temos que tomar cuidado também agora, pessoal. Por quê? Porque nós estamos vendo também muitos vídeos fakes. Por isso que eu compartilho com cuidado para vocês e falo, ó pessoal, analisem. Nós não podemos cravar nada neste momento. Tem muita coisa acontecendo que foge ao nosso conhecimento. Como, por exemplo, como tudo isso pode ser uma distração. Por quê? Se Biden explodiu ou determinou o Nord Stream 2, ele deveria ser acusado de cometer um ato de guerra contra uma potência nuclear sem o consentimento do Congresso? Pergunta. Por quê, gente? Um jornalista americano que ganhou o Pulitzer ainda, um cara muito bom, já expliquei isso para vocês, vou colocar aqui de novo. Ele está denunciando que foram os Estados Unidos que fizeram aquela explosão do gasoduto russo que vai para a Europa. Então, se isso realmente aconteceu e for uma verdade, tiver provas, conseguir realmente provar isso, isto sairia muito ruim para o Joe Biden, seu governo. Seria um ato de guerra e não só contra a Rússia, mas contra até mesmo a Europa. É encarado assim porque a oposição na Europa aos governos atuais tem dito isso e eles querem uma investigação. Os alemães estão mais incisivos nisso, a oposição ao governo Scholes lá. Eles estão pedindo uma investigação profunda sobre isso porque a Europa está sendo, vamos dizer, muito prejudicada com essa questão do gasoduto. Então, eles querem saber o que realmente aconteceu. E esse jornalista está dizendo que foi os Estados Unidos com o trabalho da CIA que explodiu ali o gasoduto. Agora, precisa provar, não adianta apenas falar, né? Então, talvez, tudo isso também acontecendo esteja ligado com essa questão do gasoduto que está ganhando muita força agora e as investigações estão avançando, né, gente? Bom, mas vamos aí, analisando uma situação após a outra. Vamos entendendo, né? O que está... Buscando entender o que está acontecendo. Confira os links aqui na descrição, tá? Pessoal, aí no Questão Nício Plus, minha comunidade fechada, nós vamos abordar esse assunto hoje de forma profunda, aberta, tá bom? Sem censura. Então, convido você a fazer parte. Tem link aí na descrição, tá bom? Lá tem muito conteúdo, já que eu já gravei já há muito tempo, né? E venho postando também vídeos novos. Então, conto com vocês aí para ajudar esse trabalho e ter esse conteúdo, tá bom? No YouTube, na descrição. Lá no nosso Facebook, vai estar aí no comentário. Combinado, gente? Que Deus te abençoe e te guarde. Tamo junto. Forte abraço e até o próximo vídeo.